Piscou? Piscou, piscou, gravou. E aí, pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra todos, certo? Mais um vídeo do Rodrigo Petty aí, pessoal. Só que não é nas entregas. É raro eu fazer vídeo, né, pessoal? Que não seja nas entregas, viu? É só entrega pra lá, entrega pra cá. Hoje a gente tá só de turista, só de turistano. Pera aí. Prensou, mas deu. A igreja aí tá lotada, aí o estacionamento aí. Estamos a bordo do CBzão. Oi, buraco! CBzão 500. Vamos dar um pulinho ali na minha mamosca, né, que é de rotina. É de rotina, pessoal. Quando eu tô em casa de bobeiro, eu sempre vou lá na minha mamosca, viu? Tá, mano. Mas, se eu pudesse, se eu pudesse, não. Eu posso, né? Todos os dias. Todos os dias, pessoal, eu visito minha mãe. Todos os dias. Acho que é raro um dia que eu não vejo minha mãe, viu? E eu gosto muito dela, dos meus pais, dos meus irmãos, né? A gente é muito apegado. E mãe é mãe, né, pessoal? Tá ligado, né? Então, vamos lá comer a boia de Dona Zilma e nós já volta. Vamos abastecer o CBzão ali. Faz tempo que eu abasteci ela. Tá só com um pontinho aqui, mas não tá piscando ainda, não. E eu também não ando, né? Ando pouco. Ó o lugar. E aí, shift. Copa, espirta. Ai, caralho, pessoal, você é louco, tio. Assim, pessoal, quem gosta de moto, né? Quem é apaixonado por moto, vixi. O que que tá rolando ali? Politicagem. Quem gosta de moto, pessoal, tá ligado, né? No esquema, a gente acha legal demais quando dá aquela acelerada que é a motoca no stop da 130. Vamos lá, vamos. Só que tem um trânsitozinho aí, mas se não eu ia testar, se ela tava 170 aqui. Bem ligeirinho, né, pessoal? Deixa eu ver se vem carro aqui. Vem carro, entendeu? Só que... Bora, vai. Top speed, pessoal, bora. Eu tenho que dar uma viajada nessa moto pra me testar ela, pessoal, porque só por aqui você esticou, já tá em 150, já acabou a pista, já, viu? Caraca, tio, é legal demais, pessoal. Eu não troco moto por carro nenhum, pessoal. Infelizmente, eu... Eu sou motoqueiro, pessoal, motoboy, hein? Ixi, o do Gol entrou quadrado aqui, hein? Esse do Gol aqui, ó. Cantou pneu ali, vamos ficar ligeiro aqui pra ele não ir pra cima de nós aqui, hein? É, pessoal, nove anos eu tenho de profissão de motoboy, hein? Carteira Cidade, a galera, a galera toda, a gente tem curso de pilotagem. Falar nisso, eu acho que já se venceu faz século, mas não tem curso melhor do que o dia a dia, né? Principalmente eu que ando muito, muito mesmo. A gente pega aí umas experiências, né, com o dia a dia, a gente aprende. Mas assim, pessoal, resumindo, é nove anos de profissão de motoboy, né, em cima de uma moto. Pra lá e pra cá, todos os dias eu rodo, eu acho que o mínimo, o mínimo do mínimo que eu rodo, pessoal, por dia. Em dias ruins, né, porque eu trabalho motor entregador, né, numa casa de ração, pet shop, vocês estão ligados. Tem dia que o movimento tá bom, tem dia que o movimento tá parado, né? Aí, mesmo com o movimento ruim parado, pessoal, eu ainda consigo rodar uns 120 quilômetros. Todos os dias, o mínimo, né, o mínimo é 120, o máximo é 170, 180, 150. E isso só aqui dentro tem Panamirim, pessoal, você parando, descendo, né, só em linha reta não. Foi só em linha reta, vixi, a gente rodava um bocado, viu? Mas assim, pessoal, resumindo a moral da história, né, eu gosto muito, pessoal, de moto. Eu sou muito fã por moto, cê é louco, tio. Só tem o carro mesmo, porque é dona encrenca, gosta de carro. Dona encrenca, um cheiro pra você, no seu olho, você é linda. Mas assim, carro é bom pra mim, pelo menos pra mim, né, em dia de chuva, né? Ou se você quer viajar pra levar a galera todinha, né, você leva cinco pessoas. E também pra você ir pra bodega, né, pessoal? Fazer as compras, né? No carro é legal demais, você joga o feijão e a batata na mala e já era, né? E de moto, não, né? Só que cê é louco, tio, gosto demais de moto. Sou muito fã de moto, né? Gosto, gosto mesmo, viu? E faz tempo aí que eu trabalho, né, que eu tô na batalha aí de... De pegar uma moto grande, né, um Rornetão. Ou uma XJ6. Só que surgiu a oportunidade, né, de pegar a quinheteira. E assim, pessoal, não tenho o que falar da moto, pessoal. A moto é um espetáculo de moto, pessoal. Show, show mesmo. Essa minha aqui é a 502.014. O ano dela tá com 34.000 rodados. Peguei usada, né? Mas a motoca, pessoal, a motoca é top demais, pessoal. Só tenho a dizer aí coisas boas da moto. Se você tá pensando em comprar, compre. Você não vai se arrepender, pessoal. Mas assim, da quinhentona, A gente agora só vai pro Rornetão, pessoal. Você é louco, tem o Rornetão. É da hora demais, viu? Não vejo a hora de pegar uma quatro cilindros, hein? Olha aí. Vamos ficar ligeiro com o do Escort, Escort Europeu. Olha o lugar. Estamos chegando aqui na minha mãe, pessoal. Bem aqui pertinho, um videozinho curtinho, só pra gente trocar aquela ideia, atualizar as informações. Se inscreva aí no canal, pessoal. Ativa o sininho, compartilha esse video com seus amigos aí no Facebook. Só tenho a agradecer a cada um inscrito. Muito obrigado a todos os inscritos. Nós estamos juntos. Até o próximo video. Fui!